Pois é, você viu aqui todo o caminho que eu percorri pra chegar até aqui, né? E esse ano nós alcançamos a marca dos 200 mil inscritos aqui no YouTube Só nessa plataforma ajudamos mais de 8 milhões de pessoas Criamos um dos maiores cursos de inglês do Brasil Ajudando brasileiros em mais de 100 países ao redor do mundo E responde aqui, seja sincero Você acha mesmo que eu cheguei até aqui sozinho por conta própria? Assistindo dicas no YouTube? Vendo videozinhos no Instagram? Mas é claro que não, né? Só nessa jornada de 7 anos até aqui eu tive mais de 20 mentores Eu participei de mais de 30 eventos presenciais Pra aprender com gente que sabe muito mais que eu Eu entendi uma coisa, eu não posso ser o mais inteligente da mesa Eu tenho que ser o mais burro da mesa Aprender com quem já passou por esse processo Aprender com quem já tem ajudado milhões de pessoas na internet E sim, ter essas pessoas como referência e aprender com elas Pessoas que me direcionaram, pessoas que me aconselharam Pessoas que me motivaram, que deram suporte, que deram apoio Você que tá aqui me assistindo, você não faz ideia do tanto que eu investi Para me sentar juntamente com os maiores professores de inglês do Brasil Você não faz ideia do quanto eu investi para estar perto dos maiores mentores de marketing digital Quantos e quantos eventos de desenvolvimento pessoal eu participei Pra destravar e desenvolver coisas que vocês não fazem ideia A versão do Teacher Murilo de 7 anos atrás era uma versão travada Que tinha medo de gravar vídeo, tinha medo até de gravar áudio Pra você ter uma ideia Alguém que não se achava capaz, alguém que tinha dificuldade Alguém que era cheio de bloqueio, um monte de crença limitante Alguém escasso Eu precisei passar por cima de um monte de coisa pra chegar até aqui Eu não me desenvolvi nessa jornada apenas ensinando inglês E por que eu decidi me desenvolver e continuar me desenvolvendo todos esses anos? Porque eu entendi uma coisa O meu propósito está em conseguir ajudar o máximo de pessoas possível E agora sendo bem sincero com você Esse vídeo aqui não é só pra você conhecer a história do Teacher Murilo Não, eu quero saber aqui da sua história O que você tem feito com a sua história? Como é que você está escrevendo os seus próximos passos? O que você tem feito com o seu tempo? É mergulhando em aulas aleatórias no YouTube Achando que você vai se tornar fluente? É isso que você está fazendo? É? Fala a verdade É estudando naquele aplicativo do passarinho Fazendo aqueles joguinhos E achando que é daquele jeito que você vai aprender inglês? É sério que você acha isso? Sem progressão Sem treino Sem imersão Sem imersão Sem acompanhamento Você acha mesmo que você vai chegar em algum lugar desse jeito? Sem investir Sem plantio Sem semear Você acha mesmo que você vai conseguir colher alguma coisa Sem semear nada? Não faz sentido você esperar colher um baita de um resultado E aí você está se entregando isso aqui Não tem lógica Não faz sentido O tamanho do seu resultado Do seu sucesso lá no final Está totalmente condicionado ao quanto você está se entregando Eu falo aqui de você se entregar Não só com energia Mas sim Eu desafio você Invista em uma jornada sequencial Para você sair aqui do YouTube E aprender com alguém que você admira Com alguém que você gosta Com alguém que você se identifica Não precisa ser com o Teacher Murilo Pelo amor de Deus Eu não estou aqui implorando para você vir estudar comigo não Eu estou falando o seguinte Se você continuar nesse formato Estudando de modo aleatório Isso vai atrasar cada vez mais o seu sucesso Isso aqui é um convite para você abandonar De uma vez por todas a escassez da sua vida Abandonar essa mentalidade medíocre às vezes De ai eu vou aprender tudo de graça Não vai O tempo que você perde navegando em aulas aleatórias Em vídeos aleatórios Ele não tem volta O tempo que você perde não tem volta O tempo que você gastou investindo em cursos tradicionais Em aulas tradicionais E você estudou, gastou tempo Não teve retorno, não aprendeu Ele não volta Não faz sentido você continuar repetindo os mesmos padrões E sabe qual que é o seu maior arrependimento? O seu maior arrependimento é daqui um ano Você vai querer ter começado hoje Daqui um ano você vai olhar para trás e falar Cara, o Teacher Murilo tinha razão Porque às vezes o que acontece Eu dou um conselho aqui Eu falo uma verdade aqui Que as pessoas acham que é bobeira Que não faz sentido Então vai Perde tempo então Com conteúdo aleatório Fica aí navegando Patinando em círculos Mas eu te garanto Quem sabe o que está plantando Não tem medo da colheita Eu quero te fazer uma pergunta aqui O que você vai colher amanhã? Te deixa confortável? Ou te deixa desconfortável? Se você está se sentindo desconfortável Sobre o que você vai colher amanhã É melhor você rever aquilo que você está semeando Plantando no dia de hoje Avalia isso e faz sentido o que você está plantando hoje Tem um monte de gente que não começou no inglês Está arrependido E aí eu começo a perceber o seguinte Enquanto você só fala que quer Fala que precisa Fala que é importante E a sua fala não segue uma ação na sequência É só balela Não é compromisso E de fato você não quer Porque se você quisesse Você dava um jeito E aí as pessoas usam isso como desculpa Ah eu devia ter começado lá Agora não dá mais tempo Eu vou deixar para o ano que vem Veio com o discurso da vítima Não fiz Não consegui Blá 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 E aí agora vou procrastinar para o ano que vem Pelo amor de Deus Você quer de fato aprender? Você quer de fato sair da realidade que você está? Viver novas experiências? Desfrutar de novos horizontes? Se conectar com gente diferente? É exatamente o que vai acontecer O arrependimento que você vai ter amanhã É a decisão que você não tomou hoje Continua enrolando para você ver Onde o seu inglês vai chegar Eu não quero que você fique aqui no YouTube Preso assistindo meus vídeos para sempre E não aprenda de modo sequencial Não faz sentido de verdade Eu sou o único professor de inglês Da internet do YouTube Que você vai ver falando assim ó Sai dos meus vídeos aqui E vai aprender de modo sequencial Você não vai ver ninguém fazendo isso Eu faço Sai daqui E vá aprender de modo sequencial Seja comigo Ou seja com quem você quiser Mas não fique Apenas no modo aleatório Eu te desafio Eu te desafio E invista Em você Quando você investe em um curso Uma mentoria Você está antes de tudo Investindo em você Então se você não tem Um caminho sequencial Um acompanhamento Eu quero falar para você Não espere resultados diferentes Fazendo sempre as mesmas coisas Você que está aqui me acompanhando Apenas no YouTube Eu tenho um recado para você Você ainda não começou no inglês Não Você não começou Sim Se você está assistindo apenas meus vídeos E você nunca tomou nenhum passo Além disso Você ainda não começou no inglês A sua jornada Ela só começa Quando você tem Progressão Se não tem progressão Como é que você vai crescer Onde não tem sequência Você que está aqui me assistindo Você que sente que Não está saindo do lugar Sente que está perdido Sente que Não aguenta mais Começar e desistir do inglês Já fez isso Dezenas de vezes É sério Você vai querer mesmo Continuar tentando Da mesma forma Você vê que o negócio está diferente Por que você não muda a rota Muda o formato Muda o estilo Se arrisque Tome decisões diferentes Você que quer Abandonar Esse formato Engessado Quadrado Tradicional De só ficar aprendendo Regra E não aprender A usar o inglês Da vida real Você que não aguenta Mais isso Você que como eu Passou anos e anos Em escolas de idiomas E aí quando você sai de lá Você não sabe falar Inglês fluentemente Você que Talvez entende muita coisa Mas não consegue Falar O meu convite Pra você É bem simples Vem aqui no link Na descrição desse vídeo Teachermorelo.com Barra desconto 50 off Esse é o próximo passo Eu quero segurar na sua mão E te ajudar A aprender inglês Do zero a fluência Bora É a sua chance